É a lei do desapego. Então, pessoal, entenda que essa lei é a lei mais importante. Quando eu falo desapego, barra amor. É a lei mais importante que existe da mecânica quântica. Se você realmente aprender isso, e você buscar e você treinar isso, a sua vida vai mudar sim, ó. Falo isso por experiência própria. Você já me conhece, eu só falo de coisas que eu vivencio, que eu experiencio. Fora isso, eu não abro câmera aqui pra poder falar. Entendeu? Então, assim, a primeira lei é a lei do desapego material, tá? É a primeira lei e a lei mais importante, tá bom? A segunda lei, tá? Do desapego, é o desapego afetivo. Então, o primeiro desapego é o material, o segundo desapego é o afetivo. Pessoal, quantas pessoas não estão assistindo agora nesse momento estão sofrendo uma perda de um filho, a perda de uma mãe, de um pai, de um ente querido, um término de um relacionamento, perdeu a esposa, marido, ou namorado, namorada. Então, a questão afetiva, ela é ampla, tá? Ela aborda todos os aspectos que eu acabei de falar agora, tá? E nessa explicação do desapego afetivo, não vou repetir os exemplos que eu falei agora, tá? Então, toda vez que eu falar do desapego afetivo, eu pensar um exemplo aqui, vai servir pra todos esses que eu citei agora, tá bom? Então, o que acontece no efetivo? O desapego afetivo é o desapego maior que tá nos sendo acometidos na atualidade. Vamos pegar um exemplo? Você pega ali as redes sociais em geral, você mandou uma mensagem pra pessoa, a pessoa não respondeu, você ficou triste, você foi no teu trabalho, o seu colega de trabalho falou um pouquinho mais com você, e você entra em depressão. Ah, eu acho que ele não gosta de mim. Pessoal, ah, eu perdi o meu filho, então meu filho tá rebelde, não tá me tratando, pô, eu tratei dele tão bem. E as pessoas ficam angustiadas e ficam remoendo aquilo ali. Pessoal, o grande problema do apego afetivo é que as pessoas, elas querem ter controle a respeito das coisas. Só que o entendimento que você precisa ter é que nós temos muito pouco controle sobre as coisas. Quase nada. Se você entende que você não tem um controle sobre as coisas e você desapega de uma vez por todas, isso te torna livre. Pessoal, não existe passado nem futuro. Reflitam sobre isso. O passado não existe e nem o futuro. O passado, ele é algo que ele precisa, ele existe apenas na cabeça de vocês, na cabeça da gente. Ele precisa necessariamente da sua lembrança, da sua alimentação. Se você entende que a perda de um ente querido findou e aquilo ali já é passado, você só vive o aqui e agora. O pensamento pode vir na tua cabeça, mas se você focar o tempo todo no aqui e agora, no que você tem que fazer daqui para frente, o pensamento vem e daqui a pouco ele vai embora. Entendeu? Então, assim, como desapegar de uma maneira efetiva essa questão aqui do relacionamento afetivo? Pense no aqui e agora. No caso de um relacionamento, pensar assim não quer dizer necessariamente um fim. Não. Você vai se completar em si mesmo. Você vai primeiro buscar o reino dos céus, vai buscar a você mesmo. E viveu aqui e agora. E com certeza todas essas coisas vão ser completadas a você. Porque, pessoal, o próprio Deus, os seres de luz, eles amam muito a gente. E nós temos direito a toda essa benesse, todo esse nosso amor. Nós empreendemos força nesses apegos e nós sofremos muito por causa desse apego. Desapegue. Desapegue. Viva o aqui e agora. Entendeu? Então, o terceiro tipo de desapego é o próprio eu. É o terceiro tipo de desapego. O próprio eu. Eu vou dar um exemplo. Que você pode falar assim, ah, Tiago, eu sou tímido. Eu sou tímido. Aí eu digo para você, você ser tímido, você, aí eu diria para você, na verdade, você não é tímido. Você está tímido. E a timidez não é você. Tiago, agora eu não entendi nada que você quis dizer. Esse desapego do eu aí, realmente eu não entendi. Vamos dar um exemplo atual. Imagina que você venceu um celular e você instala um aplicativo. Seja ele qual for. Vamos botar um aplicativo de gravar voz. Um exemplo. Aquele aplicativo de gravar voz é o celular ou o celular é uma coisa e o aplicativo é o que está instalado dele, mas não é ele? É a segunda opção, não é verdade? O celular é uma coisa. O aplicativo que está instalado nele é outra coisa, tudo bem diferente. Então, apesar de o aplicativo, o gravador de voz, estar nele, não é ele. Entendeu? Então, a timidez, o seu eu, o seu mindset, o seu eu, perdão, a timidez, o seu mindset, não é você, não é o seu eu. Entenda, pessoal, que o seu ser é uma coisa muito mais abrangente. Como você está agindo atualmente, ser tímido, ou você ser grosso, ou você ser uma pessoa rancorosa, ou ser uma pessoa muito orgulhosa, é um aplicativo que foi instalado e você deu a permissão para ser instalado em você. E você está agindo com esse aplicativo até hoje. Só que como esse aplicativo não é você, a qualquer momento você pode decidir desinstalar esse aplicativo e instalar um outro aplicativo. E quando você consegue isso, Tiago, como eu consigo isso? Você se autocompletando. Você decidindo se amar mais, amar você mesmo. Você vai decidir uma vez por todas que o próprio Deus está dentro de você e todas as dádivas, tudo, você pode ser completo dentro de si mesmo, porque ele te dá essa capacidade que você está aí. Pessoal, se você aprender isso, você vai se tornar uma pessoa forte e muito mais feliz. Sabe por quê? Porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Você vai conseguir diminuir o seu ego, diminuir o seu orgulho. Ao invés de você traçar aquele caminho ali onde você iria sofrer, você tomou a coragem para poder falar alguma coisa ou tomar uma decisão. Você não fica mais se reprimindo. Para que se reprimir? Ah, porque se eu agir assim, eu vou estar me parecendo menor do que ele. Isso é ego. Isso não te leva a nada, te leva a sofrimento. Isso é força. Desapegue de tudo. Inclusive do seu orgulho, inclusive do seu ego. Desapegue. O quarto desapego é o passado. Como eu já até citei a respeito do passado, o passado nunca deveria ter acesso a você. E você nunca deveria ficar resgatando o passado. Porque como eu falei, o passado não existe. O passado é alimentado por você. Você deve viver. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu acho que é interessante repetir para poder frisar isso na cabeça. Para pelo menos reforçar a mensagem que eu estou querendo passar. Entenda, pessoal, que essa live aqui é ao vivo. Eu não tenho script. Eu não tenho nada. Falo tudo de improviso. Falo tudo de cabeça. Então, numa questão... Eu falo aqui como se estivesse batendo um papo com vocês. Como se fosse numa roda de amigos. Então, é natural que eu repita e tal. Que eu pare para pensar. Que eu falo um pouquinho mais devagar. Porque o assunto é complexo. Eu preciso decodificar isso em palavras. Preciso trazer de uma forma mastigável para vocês. Para todo mundo entender. Então, ele vai nesse tom aqui mesmo. Não tem outro tom. A não ser que eu gravasse um vídeo em off. Com um roteiro, com edição. Aí fica uma mensagem mais retilínea. Mas eu não tenho tempo para isso. Então, vai numa live aqui. Num bate-papo. Eu acho que acrescenta da mesma forma.